Então, é só quebrar, moleque! Uhul! Fala aí, pessoal firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos começando mais um minigame aqui Como vocês viram no título, sim! Cubo de Luke Block de time, galera! Eu nunca joguei, vai ser a primeira vez Eu tô aqui no servidor do Resend Evil, pra quem não sabe E vai começar a partida logo, logo E galera, eu quero agradecer a todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal Vocês são fera mesmo, valeu a todo mundo Vocês que não viram os últimos vídeos do canal Entrem aí, porque agora mudou o horário Então, vocês estão meio bugados Agora tá tendo vídeo todos os dias, às 6 horas Por enquanto, eu vou ver Eu vou continuar ainda uns dias postando às 6 Se continuar legal o feedback, eu continuo Se for mal, aí eu volto pra 1 hora da tarde, beleza? Então, vamos jogar um cubo de Luke Block de time aqui É a primeira vez, eu nunca joguei Vamos ver como é que é E vamos lá, vamos lá Vai começar aqui, ó Iniciei em 4, 3, 2, 1 Beleza, galera! Junte com o suíquio e proteja o Totem e destrua Tá, eu não sei onde fica o Totem, pessoal Então, eu acho que eu vou moscar, velho Eu vou moscar que eu sou meio noob aqui no negócio Mas vamos abrir o Lucky Block aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá que a gente consegue uma mesa encantada aqui Muito boa, estourou bomba Estourou um monte de coisa E não veio nada de bom, estourou mais um negócio Eu tô com um de... Opa, armadura de ferro Vamos já equipar porque é bom É bom a armadura... Eita, o cara explodiu Eita, morri Caraca E eu perdi meu... Ah não, que susto Oh, todo mundo já tá com espada de diamante, velho Caraca, pessoal sortudo Eu não consegui uma espada de diamante até agora Terra Poção Meu Deus, eu não consigo espada de diamante não, velho Eu quero uma espada de diamante... Oh, Bob, sai daqui! Não, morri, velho Bob chatão Caraca, tem muito mob aqui Vamos correr, vamos correr Vamos sair daqui da área dos bobs Porque os bobs é perigoso Boa Quebramos mais um Eu perguntei aqui pro pessoal Ah não, cai na lava, velho Onde fica o totem? Me falaram que é em cima do castelo Então, em cima do castelo Deve ser trampo subir lá Opa, um diamante Ah, só um diamante? Sério isso, mano? É sério que veio só um diamante? Bruxa Não, 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 não Sai daqui, bruxa Sai daqui que eu não te quero Não te quero mais Opa, estourou aqui o pneu do trem Caraca, moleque Oh, Enderman aqui Sai daqui, Enderman, você também Não quero falar com você Vamos avançar um pouco aqui, galera Porque tem muito mob aqui Tem muito mob aqui Caraca, velho Cheio de mob Vamos pular aqui Isso, vamos subir nessa árvore aqui, ó Aqui a gente consegue quebrar os lookblocks melhor Um porco Boa Ah, não Oh, me derrubaram, velho Vamos quebrar essa árvore aqui Que essa árvore dá sorte Ah, sério que não vai vir coisa boa? Não vem nada quando quebra nas árvores? Ixi, eu acho que nas árvores não dá lookblock, mano Só no chão Tá Eu quero uma espada, velho Opa, Enderpeel Espada, por favor Ah, mano Não vai vir espada Sério isso? Tem um cara aqui, ó Do outro time E aí, cara? Oh, você tem espada, velho Oh, todo mundo tem espada nesse jogo Menos eu Caraca, eu quebrei e nasceu uma árvore Legal, hein Tá, agora fez barulho de... Aí, espada Espada, pega, pega Peguei, peguei Uh, delícia Delícia, peguei a espada Peguei a espada Opa, já... Ah, morri, velho Calma aí, deixa eu equipar a espada aqui, pessoal O que que eu peguei de bom? Um diamante só, velho Enderpeel Já vamos equipar também Vamos tirar esses ovos daqui Porque eu não quero ficar com ovo aqui no inventário Ok, beleza Vamos lá Vamos lá Já passando aqui pela bruxa Rapidamente, rápido Vamos lá Vamos avançar um pouco Que agora a gente tem espada A gente pode atacar a galera Vamos quebrando aqui Lucky Block Eita, Bobzão Caraca, o Bob já nasce batendo em mim, velho Ô, bicho nervoso E eu explodi aqui Não... Não atende Tem marota Vamos aqui pra esquerda Caraca, é muito difícil isso aqui, velho Eu preciso de... Armadura pra me ficar fortão Na verdade, eu preciso de uma picareta, né, velho Uma picareta seria esquema Mas aí eu preciso de mais diamante Porque eu só tenho um diamante, velho Então vamos lá Vamos abrindo aqui Vai saber se dá sorte Vamos lá Não tô com sorte hoje, mano Cadê minha sorte? Ô, Lucky Block Vamos ver se na árvore vai dar alguma coisa Nossa, deu um monte de zumbi Meu Deus Eu estou com azar Eu estou com azar Abrimos... Aí, espada Ô, mais espada Vou fazer coleção Sai, aranha Burn, burn, burn Mata, 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 mata Matei, filha da mãe Aí, mais um diamante Boa, temos quanto? Dois Só falta um diamante, galera Só falta um Ah, explodir de novo, velho Tá de brincadeira Ô, esse cara é do outro time Esse cara é do outro time O meu time é azul Tá, ele é do meu time Meu time é azul, galera Então eu tenho que destruir o time vermelho O Creeper ali vai explodir Tá, tem muito mob aqui na frente Vamos passar aqui por trás Caraca, tem até zombie pigman aqui no negócio Mas beleza Vamos quebrando o Lucky Block E... Ovo, não quero ovo Venha... Venha... Ah, encantamento Preciso de XP pra encantar, velho Mas eu não tenho XP Então vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Opa Tá, só deu foguete, mano Foguete fake, velho Eita, preola um zumbi gigante Eita, ele tá sentado voando Meu Deus do céu Esse zumbi voa Ferrou Lucky Block Tá... Corre, mano Corre do zumbi, velho Corre do zumbi Calma Vamos aqui quebrando E... Livro Caraca, moleque Não vem nada de bom Quebra Que que veio? Ah, picareta Uh, delícia Peguei Peguei Vamos pôr a picareta aqui Nossa, eu vou até colocar a picareta aqui agora, velho Olha, eu tenho muita espada, mano Vamos já atacar desse jeito que a gente tá mesmo? Vamos Porque eu sou loucão, velho Eu sou loucão Eu vou atacar o totem deles O totem deles é ali, ó Eu vou tentar jogar a Enderpeel lá em cima Porque eles falam que é no topo do castelo o totem, né? Então vamos tentar, galera Minha primeira vez jogando aqui nesse servidor E lembrando que ele é beta Então, por isso que tá meio bugado, tals Então deve melhorar isso aí Conforme for atualizando e tals Vamos ver onde a gente cai Cai uma aqui na boca do castelo, praticamente Vamos quebrar essas pedras Pra gente conseguir subir Boa Subimos aqui Tem uma cerca Vamos quebrar esse cercado Será que é aqui em cima o totem? Falaram que é uma espécie de estátua Não tenho certeza Eu acho que é aqui em cima, galera Aqui que é o totem, ó Esquadrado Putz, eu não tenho bloco, velho Ah, tá Eu tenho um monte de look block aqui Vamos colocar look blocks aqui, então Vamos ver se a gente consegue Já ir destruindo o totem da galera aqui Vamos ver se esse mesmo É o totem Aqui Vamos já quebrar aqui Vamos ver se vai diminuir O bagulho dele Eles estão sem Quebrei Esse é o totem, galera Caraca, mano Já tô no topo da montanha Agora vamos regaçar, velho Já vamos quebrar os diamantes aqui Que é os mais durão, né Os mais fortes E depois a gente vai estourando os vidros, velho Que os vidros é mais tranquilo Beleza Tamo atacando o totem deles Caraca, moleque Até os caras subirem aqui, mano Eu já destruí o totem, velho GG, velho GG GG bonito Vamos, galera Ah, moleque Peguei enderpeel Já taquei aqui em cima Ih, vamos ganhar fácil Vamos ganhar fácil Nossa Minha primeira vez jogando Eu falei, ah Vou arriscar Vou tacar enderpeel lá em cima E vamos ver Se o totem tá aqui Tá aqui Caramba, esse totem é grande, velho Tem bastante vidro, ó Ô, louco É difícil mesmo isso aqui Só que ninguém tá vindo aqui em cima Então tá tranquilo Ninguém vai me bater Ninguém vai me atacar Então É só quebrar, moleque Uhul Ah, moleque doido Vai, moleque doido Vamos quebrar o totem deles Mexendo pra lá, pra cá Tatara Nanana Tananana Ah, ah Tibum Galera, que foi isso, mano Meu primo Eita, veio um cara aqui Eita, pra eu leitar full iron Full iron bate nele Ah, não É do meu time, velho É do meu time Que susto Esse é o tal do mula Beleza Vamos quebrar aqui Vamos quebrando Caraca, o vidro tá da mesma cor da parede aqui GG Ganhamos Boa, moleque É nóis Uhul Ganhamos Vamos sair aqui Ah, eu não consigo quebrar essa parede Pera, eu não consigo quebrar aqui Beleza, ganhamos É, galera Esse foi, então O Cubo de Lucky Block Em time Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like É, pra me ajudar, mano Deixa o seu like aí, beleza E se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra não perder Os próximos vídeos Beleza Então é isso aí Valeu a todo mundo Um abraço Falou Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL